Abertura 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 Ela A chuva olhada com o meu rosto, gelado e calçado, as ruas que ensina a vida, saiu para morrer. A chuva olhada com o meu rosto, gelado e calçado, as ruas que ensina a vida, saiu para morrer. A chuva olhada com o meu rosto, gelado e calçado, as ruas que ensina a vida, saiu para morrer. A chuva olhada com o meu rosto, gelado e calçado, as ruas que ensina a vida, saiu para morrer. Ai, meu choro, gelado e calçado, as ruas que ensina a vida, saiu para morrer. A chuva olhada com o meu rosto, gelado e calçado, as ruas que ensina a vida, saiu para morrer. E as ruas que ensina a vida, saiu para morrer. E as ruas que ensina a vida, saiu para morrer. Aplausos. 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 Aplausos.